O toque ali na área, na chance, o gol! Gol! Laço! Colocou a bola para sair para o jogo, colocou vantagem, olha a chance no empate, a batida para fora! O Wolverine vem trabalhando desse comecinho, olha a saída, na chance! A bola para fora, olha a bola enfiada, fugiu bem o Thiago, ele empate, o Wolverine fechou! Ele deixou a batida de inverno, duplo gol e a defesa do Rian! No primeiro tempo, o jogo recomeça e vem a CBF, olha a batida! Gol! É da CBF, vendo o jogo! Olha a roubada de bola, Barbosinha vai fazer, bateu o gol! Com o Vini, vai embora Vini, pede bola do outro lado do Pedrinho, ele manda para o gol! Gol! E faz um golaço! Gol! Laço de Vini Escola! Meio praia, Barbosinha, girou o batão! E marcou o golaço! Gol! Tem um empate, então, cabeça no lugar, as duas equipes... Olha a Carlos Barbosa chegando, a chance do terceiro! Gol! Gol! É da CBF de... O Praia vem, se arrisca de novo, Barbosinha estirou, bateu, defendeu o goleiro! E dois, perdeu a bola! Olha o Claudinho, a batida pro gol! E Barbosinha acabou pegando o goleiro, Rian! Olha a batida de Carlos Barbosa, a chance! Gol! Tiago! Tiago!